A Intelflotone termina nesta sexta-feira o ciclo de palestras sobre a segurança no trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que também são parceiros nessa iniciativa. A palestra foi na Escola Estadual Deputado Geraldo Landi, na região central. Participaram alunos do sexto e do sétimo anos, com idade entre 11 e 13 anos. Os policiais rodoviários federais apresentaram normas de segurança de trânsito. A plateia atenta avançava com perguntas. O ciclo de palestras sobre segurança no trânsito é importante para alunos, como por exemplo a da Escola Geraldo Landi, que fica próximo de uma rodovia federal e também as margens de uma avenida importante de acesso ao centro da cidade. João mora próximo à escola. Ele considera que o tráfego no início e no fim das aulas é complicado por falta de educação de alguns motoristas. De vez em quando passa alguns carros a mais, aí fica um pouquinho complicado para atravessar. Para chegar à escola, Thaisa passa por avenidas e o perímetro urbano da BR-116 na garupa da motocicleta do pai dela. Segundo ela, motoristas cuidadosos evitam acidentes. Quando eu estou de moto com meu pai é mais fácil, mas de carro, às vezes dá muito trânsito e eu chego às vezes atrasada. Já passou algum susto no trânsito para chegar na escola? Graças a Deus não. Estou bem, que meu pai dirige bem, então eu estou calma com meu pai quando ele dirige. Cinto de segurança, usar celular ao dirigir e atravessar na faixa de pedestres foram algumas das condutas abordadas pelos policiais. De acordo com a supervisora Rosidalva, são assuntos que devem ser tratados durante todo o ano letivo. É sempre importante, a gente sempre faz esse trabalho de conscientização, a gente sempre está aí fazendo parcerias com Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que a gente considere isso de extrema importância aqui para o nosso espaço. A primeira fase da campanha de palestras faz parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito, que nas escolas municipais atendeu a 1.400 alunos. O ciclo termina com as escolas estaduais até o final do mês de setembro. O Policial Rodoviário Federal diz que investir na educação de crianças e adolescentes pode ser a esperança de formar condutores mais educados. Essas crianças saem daqui hoje, muitas delas falavam que não usavam cinto, então a partir de agora vão usar. Então, cada vida que a gente salva, cada vida importa. Então, esse ano, a Semana Nacional de Trânsito, o tema é Juntos Salvamos Vidas. E é essa mensagem que a PRF está passando para cada criança aqui, que cada uma delas pode contribuir para salvar a própria vida ou salvar a vida de outras pessoas no trânsito. Quando a prevenção falha, o Corpo de Bombeiros é um dos órgãos chamados para socorrer as vítimas. O Cabo Wesley destaca a importância de não aplicar trotes. Nossa corporação sofre muito com isso, né? Essas chamadas por brincadeira, que quando a gente chega no local, infelizmente, a gente percebe que é trote. Isso interfere muito na nossa rotina de trabalho. Mas acredito que essa conscientização feita, pouco a pouco, junto à sociedade, as coisas vão melhorar e a sociedade terá consciência do trabalho feito, tanto pelo Bombeiro, quanto pela PRF, Polícia Militar, os demais órgãos.